Olá, Flávio Rassi, é um prazer recebê-lo aqui na minha prosa política e poética. Primeiramente, eu quero agradecê-lo por ter aceitado prontamente o meu convite. Para quem ainda não conhece o Flávio, eu creio que aqui na cidade todos conheçam, mas como a gente fala na internet, fala para o mundo. O Flávio é diretor de teatro, ator, produtor, cenógrafo, iluminador, um ativista cultural, está sempre aí na batalha pela cultura. Primeiramente, boa noite. É o primeiro entrevistado aqui à noite. Muito obrigado, Flávio. É que é isso, é um prazer. Obrigado pelo convite, Marcinho. Prazer estar aqui batendo papo contigo. Flávio, eu te conheci, o teu nome eu conheci melhor por meio da Miriam. Miriam Fontana, atriz, diretora, contadora de histórias também, amiga nossa, comum. E ela tem me falado de você. Mas o contato com algo que você tenha produzido a primeira vez foi no Teatro de Caxeiros. Que, se eu não me engano, é conhecido como Teatro Lambi-Lambi também, não é isso? Isso, sim. Eu fui assistir, Flávio, e fiquei encantado. Eu levei meus netos, mas eu acho que eu curti mais do que meus netos. Não que eles não tenham curtido, porque eles curtiram bastante também. Mas eu fiquei encantado. Você poderia falar um pouco dessa modalidade que eu acho que ela é muito pouco conhecida? E as pessoas têm falado pra mim, têm aprendido com os meus programas. Então, eu queria já introduzir isso, uma nova modalidade de teatro que eu acredito que a grande maioria das pessoas ainda não conhece. É uma modalidade antiga? Isso é brasileiro? Foi importado? Como é que é isso aí? É, eu entendo que muita gente ainda não conhece, muitas pessoas ainda não conhecem. Porque, na verdade, ela é bem nova. Se a gente pensar na história do teatro, que é milenar, o Teatro Lambi-Lambi é uma estética que está dentro das formas animadas, dentro do teatro de animação. Mas ela é uma estética brasileira, que surgiu há cerca de 30 anos atrás. É óbvio que ideias como o Lambi-Lambi já podem ter existido em outros momentos. Mas a gente assume como início, de fato, uma experiência que aconteceu em Salvador, há cerca de 31 anos atrás, duas professoras educadoras, que também eram bonequeiras, elas tinham um trabalho pra realizar com crianças pequenas, pra falar sobre o parto. E aí, estavam pensando como desenvolver esse trabalho, o que realizar com as crianças, e presenciaram um fotógrafo Lambi-Lambi, que há 30 anos atrás ainda se encontravam muitos por aí, principalmente naquela região, presenciaram um fotógrafo Lambi-Lambi e tiveram a ideia de construir uma caixa onde aconteceria uma história em miniatura dentro da caixa, assistindo uma pessoa por vez. E assim surgiu o que a gente entende como sendo oficialmente a primeira história Lambi-Lambi, que é a caixa O Parto, que é da Denise e da Esmini, essas duas criadoras do teatro Lambi-Lambi. E aí eu coloco como processo de criação a partir dali, daquele momento, porque dali começou um estudo, uma pesquisa sobre essa possibilidade de estética, e se reverberou, né, e continuou passando por outras pessoas e vem se desenvolvendo até hoje como linguagem de teatro de formas animadas, especificamente o Lambi-Lambi sendo uma ideia de uma mini-história que acontece dentro de uma caixa, geralmente de um ator manipulador para um espectador por vez. E isso cria toda uma aura em torno do Lambi-Lambi, né, que é a ideia de um momento único que acontece ali entre duas pessoas. O teatro, ele é vivo, tão vivo que cada apresentação, ela é única, né. E aí quando a gente traz isso para o micro, para uma ideia de uma micro-história de cerca de dois, três minutos acontecendo dentro de uma caixa entre duas pessoas apenas, entre um artista e um espectador, aquilo é um momento que se torna mágico pela característica de ser praticamente o único, né, e presenciado e sendo uma troca apenas entre duas pessoas. E de 30 e poucos anos atrás até hoje, o Lambi-Lambi foi se espalhando, nós temos várias regiões que são núcleos de Lambi-Lambi no país, então a gente tem Salvador, que tem um trabalho muito forte, tem Santa Catarina, tem uma região importante também com vários grupos, Minas Gerais, ali em Belo Horizonte, tem o... se construiu um movimento de Lambi-Lambi a partir do trabalho do Grupo Girino, que é um grupo de teatro de animação lá. Aqui em Ribeirão, nós trouxemos o Lambi-Lambi para cá e formamos, começamos em 2012, um trabalho para alastrar essa estética por aqui, desenvolvendo cursos, formando outros caixeiros, e hoje nós temos uma quantidade razoável de caixas em Ribeirão e algumas outras regiões no país e algumas outras regiões no país. E na América Latina, o Chile é muito forte no teatro Lambi-Lambi e o teatro Lambi-Lambi hoje já chegou também para além mar, tem registros de caixas espalhados pela Europa, nos Estados Unidos, outras regiões, foi se espalhando, vem se espalhando, na verdade. Então é um processo de cerca de 30 anos em que a estética vai sendo passada de uma pessoa, de um grupo para outro, de um artista para outro, vai sendo aprimorada, desenvolvida, e estamos aí nesse caminhar com o Lambi-Lambi. Flop, diz uma coisa, essa modalidade de teatro, ela é sempre apresentada na rua ou nos espaços fechados também? É sempre com o ambiente sozinho ou como eu vi, num encontro, uma turma se apresentando? Me explica um pouco disso. Todas as possibilidades. A graça do Lambi-Lambi é que a gente leva um teatro para onde a gente quiser, a gente leva a estrutura de um teatro, porque dentro da caixa, para quem já assistiu sabe, ali a gente presencia um palco de fato, personagens, cenário, iluminação, trilha sonora, tudo que acontece no espetáculo de teatro a gente leva para dentro de uma caixa. E a gente consegue carregar esse teatro, essa caixa, para qualquer lugar. Então, a rua é um espaço muito ocupado pelo teatro Lambi-Lambi, mas você consegue levar para qualquer tipo de espaço. As escolas já descobriram isso? Vocês apresentam a escola, levam? Tem uma dificuldade em relação à escola, não que não dê para rolar, tanto que ele surgiu dentro de escola, dentro de um trabalho com alunos. Mas tem uma dificuldade que o Lambi-Lambi é assistido uma pessoa por vez. Então, se a gente pensar que a caixa fica em uma sessão por duas horas, por exemplo, vão conseguir assistir de 20 a 30 pessoas, dependendo do tempo da história. E quando a gente leva para a escola, tem uma dificuldade que é o tempo de espera em relação às crianças. Então, você tem que esperar para assistir, e é muito bacana porque as pessoas se encantam tanto pelo Lambi-Lambi sem ter assistido, que aguardam, que esperam. Mas você levar isso para dentro de um ambiente escolar que tem tempo para as atividades acontecerem e assistir um por vez é um pouco mais difícil. Não que seja impossível. A gente já apresentou, por exemplo, aqui no SESI de Ribeirão Preto, em alguns SESIs, o Teatro Lambi-Lambi, em diferentes formatos. Às vezes no evento, às vezes para salas mesmo, trazendo cada sala vindo uma sala por vez e cada aluno assistindo uma caixa. Então, tem como. É um pouco mais difícil no ambiente escolar, mas não é impossível. A gente consegue levar para qualquer lugar e apresentar para qualquer público. Eu notei também, Flávio, que são narrativas muito diversas. Não tem uma estética definida, tem que ser assim, tem que ser narrada desse jeito, tem essa estrutura narrativa. Eu lembro de uma do Rio São Francisco, que tratava das coisas do São Francisco, outra tratava da casa do Cartola, mostrava o Cartola e a Zica ali dentro. Então, é assim mesmo, é livre. O único pré-requisito é que seja dentro de uma caixa com um espectador apenas, é isso? Tem até algumas caixas que colocam dois, três espectadores. Dependendo de como é construída a caixa, até cabe. O importante é conseguir trabalhar com o público essa ideia de único. Então, eu conheço caixas, por exemplo, que assistem três pessoas por vez, mas as três pessoas não se percebem ali dentro. O Lambi-Lambi tem essa característica de ser um para um. Então, você até consegue desenvolver algumas caixas para mais pessoas, mantendo essa experiência de ser o único ali. Mas, no geral, é só uma pessoa mesmo que assiste por vez. E temas, possibilidades estéticas muito variadas. O que a gente tem no teatro tradicional de diversas possibilidades e diversas linguagens, tem também no teatro Lambi-Lambi. O Lambi-Lambi é uma miniaturização da ideia de um teatro. Então, a gente tem, no teatro tradicional, a gente pode ter espetáculos performáticos, espetáculos de comédia de arte, de máscara, de personagem, disso, daquilo. A gente consegue trazer várias referências diferentes para o Lambi-Lambi também. Então, a gente tem várias possibilidades estéticas no interior, na construção da história, na estética da caixa, inclusive nas escolhas de técnicas de animação. Tem caixa de sombra, caixa de boneco de manipulação direta, caixa de boneco de vareta, tem várias possibilidades. E você sabe que o tempo da canção, esses três minutos, em geral, uma canção tem três minutos, que foi uma coisa meio determinada pelo rádio. Os rádios não tocavam, por exemplo, um disco de rock progressivo, que você pegava o LP, tinha que virar o LP para continuar ouvindo a obra, um concerto. A canção acabou se estabilizando em três minutos, e a gente acaba compondo uma canção sem pensar muito. E como é que fica esse tempo no teatro de Lambi-Lambi? A gente compõe pensando no tempo. A gente já cria história pensando no tempo, porque tem histórias, inclusive, com tempos maiores, com oito, onze minutos. Eu conheço, já vi, não presencialmente, mas já tive acesso a caixas com histórias maiores. Mas tem uma dificuldade que é a capacidade de apresentação. Como a gente apresenta para uma pessoa por vez, quanto maior a história, para menos pessoas a gente consegue apresentar. Então, acabou virando também, como na música, acabou virando meio que uma tradição, a gente pensar em histórias em torno de, entre dois e três minutos. Bacana. Eu fiquei encantado. Espero que quem esteja nos assistindo, procure saber o que é teatro Lambi-Lambi. Provavelmente, alguém que esteja nos assistindo aqui nem saiba o que é o Lambi-Lambi. Lambi-Lambi é aquele fotógrafo que ficava com uma caixa, geralmente nas praças, e cobria a cabeça para manter o ambiente escuro ali dentro, e queimava a pólvora para poder, quando precisava de iluminação, quando não tinha luz do dia. E você faz parte da companhia de Itacuja também, né? Sim. Eu sou um dos fundadores e remanescentes da fundação do grupo. A Itacuja é um grupo que já está há 13 anos atuando na cidade. Nós fundamos em 2007. E já tem um trabalho longo aí, bastante história, um trabalho variado, sólido, mas variado. A gente brinca, namora várias linguagens e experiências diferentes, tanto que nós saímos do palco inicialmente, então a gente ainda transita pelo palco, mas além do palco tradicional, a gente também passa por espaços não convencionais nos nossos trabalhos, com palhaçaria, e chegamos, inclusive, no teatro de animação por meio do teatro Lambi-Lambi, foi a nossa primeira experiência, mas hoje a gente já vem caminhando também por outras experiências dentro do teatro de animação. O que é o teatro de animação? Já são 13 anos. Explica para quem está nos assistindo, o que é o teatro de animação? Teatro de formas animadas, ou teatro de animação, tem... O mais conhecido é o teatro de bonecos. Então, quando a gente pensa em bonecos, está dentro desse conjunto, que é o teatro de animação. Mas dentro dele também está... São vários tipos de bonecos, teatro de papel, teatro de sombras, todos esses, todas essas possibilidades de encenação, utilizando formas, teatro de objetos, manipulação de objetos, são várias possibilidades de encenação, de construção de uma narrativa, utilizando formas que se animam. Então, é o teatro de animação, que engloba os mais conhecidos, os principais, né? O mais conhecido são os teatros de bonecos, diferentes variações de bonecos, teatro de sombras, teatro de papel, teatro de objetos. Eu sou muito encantado pelas novidades, sabe, Flávio? Uma coisa que me marcou muito, como você sabe, eu sou do Rio. E eu cheguei a ver o Asdrubo, eu trouxe o Tromone, e aí o Asdrubo desfeito, tinha uma peça dirigida pelo Milton Vaz Pereira, no Teatro Vila-Lobos, em Copacabana. E eu não tinha grana, mas o meu pai era da Polícia Federal, naquela época ditadura ainda, chegavam muitos ingressos para a censura, e ele pegava para mim, e eu assistia tudo que eu tinha direito no Rio, né? Porque a Polícia Federal não estava nem afim de ver teatro, nem música. E aí eu cheguei no Teatro Vila-Lobos, ele estava totalmente fechado, Flávio, totalmente fechado, as luzes apagadas, só o portão da garagem aberta. Eu cheguei com uma amiga, aí eu olhei e falei, será que não vai ter a peça? Conferir, horário, local, tudo certo. Falei, ah, vou entrar. Aí fui entrando, lá no fundo do teatro tinha algumas pessoas. Essas pessoas também nem entendiam nada. Tinha uma porta aberta, assim, com a luz acerta, nós fomos entrando. Aí o pessoal foi chegando, fazendo o mesmo percurso, aí entramos, e a gente estava numa sala, de piso de madeira, parecia uma sala de ensaio. Aí ficamos ali um tempão, de repente, no meio da gente, estavam os atores, e a peça começou. E a peça começou, começou a rolar ali, e é muito bacana. De repente, rolou no meio da narrativa uma coisa que um dos atores estava indo para os Andes, viajar para os Andes. E aí, ele corre em direção à cortina, e a cortina era do palco que dava para a plateia, e a gente não sabia. Aí, quando abre aquela cortina, aparece a plateia, nós estávamos no palco, e ele indo para os Andes, chega o frio do ar-condicionado, gelado na gente. Cara, aquilo me marcou para sempre, a direção do Hamilton Vaz Pereira, cara. Fiquei muito encantado com aquilo. Bem, nós já ficamos muito... Foi uma experiência. Uma grande experiência, uma grande experiência. Vi coisas dele depois, ele dirigindo a Regina Casé, coisas fantásticas, fantásticas. Flávio, vamos para a política um pouquinho. Qual a tua expectativa? Agora, nós estamos na fase final, esperamos de que seja aprovada a lei complementar para que realmente a gente possa ter acesso ao Fundo Municipal de Cultura. Qual a tua expectativa? Conta para quem está nos assistindo. Em que pé estão as coisas? Por favor. Tá. E há quatro anos atrás, foi criado em Ribeirão Preto a lei do Sistema Municipal de Cultura. Ribeirão se adequou ao Sistema Nacional, completou essa adequação criando a lei do Sistema Municipal e naquela lei foi criado o Fundo Municipal de Cultura. Na verdade, Ribeirão já tinha um fundo de cultura anterior, mas mal estruturado e a lei do Sistema Municipal de Cultura organiza o fundo. A partir daquele momento, ele passou a valer e para ser movimentado, necessitava de uma regulamentação ou um decreto ou uma lei que regulamentasse a sua movimentação. Naquele momento, o pessoal que estava atuando no Conselho Municipal de Política Cultural constrói uma proposta de lei para regulamentar o fundo e encaminha para a Secretaria. Essa proposta, ela está tramitando já há quatro anos. Vai e volta, vai e volta, dificuldades de negociação, empecilhos, ela para, com o tempo não parada, aí volta com propostas de mudanças. Nos últimos momentos, propostas de mudanças drásticas do que tinha sido construído pela sociedade civil via Conselho. Então, nós passamos quatro anos negociando isso com a Prefeitura Municipal para tramitar. Eu não era daquela gestão do Conselho, estou na atual. Então, na verdade, é uma problemática que passou de uma gestão para outra do Conselho e quase fica para a próxima. Recentemente, esse ano, retornou da Prefeitura com muitas mudanças. O Conselho insistiu em manter algumas coisas que a gente entendia como importantes para que o Fundo de Cultura não fosse uma ferramenta qualquer, mas fosse uma ferramenta de fato importante para investir, para apoiar a cultura de Ribeirão Preto, para fomentar a cultura de Ribeirão Preto. Quando o fundo foi pensado pelo Conselho, foi pensado nesse sentido, de que ele funcionasse mesmo como uma ferramenta que movimentasse e auxiliasse no crescimento, na ampliação do que é feito, do que é produzido pela cultura, pelos movimentos de cultura em Ribeirão Preto. E quando retornou, nós insistimos em alguns pontos e nesse momento aconteceu algo um pouco incrível que fluiu essa conversação com a Secretaria e com a Prefeitura e nós chegamos a um acordo que a Prefeitura abriu mão de algumas coisas, a Sociedade Civil abriu mão de outras e nós conseguimos fechar um acordo para a estruturação de uma regulamentação para o fundo. Então, nós passamos recentemente por uma audiência pública para modificar alguns pontos da lei do Sistema Municipal de Cultura que já estava aprovada para poder adequar ao que foi negociado e acordado entre a sociedade civil e o setor público e agora, nos próximos dias, isso será votado na Câmara Municipal, essas modificações na lei, para na sequência estar acordado com a Prefeitura que aí vem a publicação de um decreto que finalmente regulamenta a utilização do fundo. Esse fundo já está parado há quatro anos, ele tem recursos parados lá que não podem ser utilizados sem regulamentação. A expectativa é que para 2021 a gente comece o ano com a possibilidade de uso do fundo. O que é interessante dele, do que foi construído, ele não é um fundo que fica livremente nas mãos do setor público. A construção, a utilização desse recurso, ela tem que ser feita a partir de pensamentos, de planejamento de política pública. Não pode ser usado de forma solta. Tem que ser, pela lei, tem que ser obrigatoriamente planejado políticas públicas para o ano vigente do fundo e como um acordo entre Secretaria de Cultura e Conselho de Cultura. Isso torna o fundo de Ribeirão Preto com uma característica muito especial e um exemplo em relação a muitos fundos que estão espalhados por aí. Porque ele, a utilização dele, ela é focada no pensamento, no planejamento de políticas públicas para o período e essas políticas são definidas em conjunto entre setor público e sociedade civil. Eu acompanhei, Flávio, para mim, está muito bom, muito bom. Acho que vai ter um resultado legal. Eu vi que os companheiros lá do nosso grupo do WhatsApp já entraram em contato também com o político. Eu hoje falei com o Jorge Parada também, que é o vereador do meu partido que pôde dar um apoio também. Eu acho que a gente não vai ter dificuldade para passar, não. Embora a gente esteja atrasado, porque a gente deve ter lá por volta de 500 mil reais e se ele já tivesse sido aprovado e se estivesse aumentando o montante para o fundo, eu imagino que a gente estaria hoje mais de um milhão ali. Ou não? É, a gente tem uma questão a respeito do fundo e aí é um dos pontos onde a sociedade civil abriu mão para conseguir fechar esse processo. foi uma experiência de política de negociação importante para a gente, inclusive. A lei do sistema, quando cria o fundo lá há quatro anos, ela define também um repasso obrigatório da prefeitura para esse fundo de forma progressiva, aumentando ano a ano e a meta era chegar a 10% do valor destinado à pasta da cultura deveria ser depositado no fundo. Só que tem um detalhe, quando ele foi pensado, a lei foi pensada, a ideia era que esse valor, essa porcentagem não fosse uma parcela do orçamento da pasta da cultura, fosse um acréscimo. Então, se o orçamento da prefeitura no ano destinou tantos milhões para a pasta da cultura, faria um acréscimo de uma porcentagem desse valor para o fundo. Só que a redação da lei que foi feita no momento permitiu variadas interpretações, uma variação nas interpretações e o que a prefeitura vinha insistindo é que esse valor, essa porcentagem correspondia ao valor de investimento da pasta, ou seja, a verba que a cultura recebe tirando tudo que tem que ser gastos obrigatórios, que é a grande maioria, o que sobra para investir, que é muito pouco hoje em dia, 10% O grande embrólio nesses quatro anos foi em cima dessa interpretação da lei. O que nós fechamos agora, para não ter mais dúvidas, nós mudamos a redação desse artigo para ficar claro que em LOA tem que ser previsto uma porcentagem como acréscimo para o fundo referente ao que é o orçamento da cultura. E aí agora nós acordamos uma nova progressão iniciando novamente essa progressão foi o ponto onde nós tivemos que abrir mão que era do que a gente entende já como era direito a verba que deveria ter sido colocada no fundo mas foi uma negociação cada parte abriu mão de um pouco para que a gente conseguisse fechar a ideia da lei de comum acordo para os dois lados e então agora vai iniciar uma nova progressão no ano que vem em 2021 o acordado é que já entre para o fundo na LOA um valor referente a 2% do total que a pasta da cultura foi receber aí no ano seguinte 3, 4, 5, 6 vai crescendo 1% ao ano até chegar e estabilizar em 10% na verdade quando nós concordamos com isso foi pensando que não é o ideal hoje que nós gostaríamos para a cultura mas pensando a longo prazo concordando com isso a gente consegue garantir para que daqui 8, 9 anos se a gente tiver uma secretaria que como está hoje com um orçamento muito apertado com dificuldade de realizar ações de fomento na cidade pelo menos a gente vai ter um fundo que funciona que está potente e que tem recurso para desenvolver possibilidades de fomento à cultura na cidade na verdade nós fechamos isso pensando a longo prazo bacana só queria esclarecer para quem está nos vendo que alô aquele fala aí é a lei orçamentária anual do município bem Flávio nós estamos machucados muito machucados com esse governo federal terrível nós fomos eleitos inimigos de cara acabaram com o nosso ministério da cultura e agora veio a pandemia e deu mais uma tacada na gente todo mundo tendo que se reinventar inventar trabalho muitos não conseguem alguns conseguem outros não no entanto a lei Aldir Blanc trouxe um alento ela fez a comunidade cultural se remexer no Brasil inteiro e de uma maneira muito interessante de baixo para cima a gente sabe que os parlamentares apenas atender os enceios da comunidade cultural que se organizou de uma maneira que eu nunca vi no Brasil e aí eu estou pelo menos não recentemente não entendi pelo menos não recentemente não recentemente desde quando eu acompanho pelo menos nunca vi um movimento tão grande está certo que era mais difícil a gente aferir por conta da falta da internet antes mas eu também estou vendo que aqui na nossa cidade em especial a coisa está andando muito bem por conta claro da organização da sociedade civil também da comunidade artística não é verdade? tanto que nós estamos sendo capazes até de ajudar as cidades da região por meio do Fórum de Cultura da Região Metropolitana muita gente tem procurado o Fórum muita gente tem me procurado deve estar procurando você também e outros membros ali do Fórum e eu queria que você me falasse como você está vendo isso você está vendo com otimismo você está vendo que nós vamos conseguir aplicar essa lei de maneira satisfatória apesar da nossa dificuldade de achar as pessoas todas as pessoas que tem direito ao auxílio emergencial da lei eu acho que a Lei Aldir Blanc foi um um susto algo que saiu no susto porque na perspectiva que a gente tem de relação com o governo federal que está aí que trava uma guerra ideológica uma guerra cultural com a gente nós somos inimigos do pensamento que está regendo Brasília não tinha como esperar algo disso acontecer é claro que a Lei Aldir Blanc ela nasce de representações da sociedade civil articuladas com o Congresso Nacional e negociadas com o governo federal então acho que foi um acontecimento ali que que favoreceu que a Lei Aldir Blanc pudesse passar rapidamente pelo Congresso ser sancionada pelo governo federal não quer dizer que a gente esteja livre de de ser um pouco atrapalhado porque a gente está até agora aguardando uma regulamentação do governo federal que não sai nunca mas tramitou aconteceu está aí e a gente em Ribeirão está construindo a aplicação dela importante que a gente está conseguindo dialogar com a Secretaria de Cultura participar desse processo e isso é fundamental para a implantação da lei de uma forma coerente correta na cidade então a gente está podendo fazer parte e acompanhar isso e estamos nos articulando para conseguir acessar o máximo possível de pessoas através da da aplicação dessa lei eu me preocupo um pouco com a dificuldade de acessar pessoas e principalmente com a dificuldade de mobilizar as pessoas a gente e eu entendo até o porquê hoje eu eu leio Ribeirão Preto e tivemos um boom alguns anos atrás de atuação de militância pela cultura e quando você começa a bater demais com a cara na porta dar demais murro em ponta de faca a gente vai cansando desistindo esmorecendo e eu sinto um pouco a cidade de Ribeirão Preto hoje nesse estado de dificuldade de acreditar que algo possa acontecer e eu tenho muitos pares muitos conhecidos que já estiveram lado a lado na atuação de defesa da cultura e estão um pouco distantes hoje eu acho importante o despertar novamente para a necessidade de estar presente então eu venho fazendo essa leitura mas ao mesmo tempo acho que estão estamos construindo uma mobilização a participação de novas figuras nesse processo é fundamental e está acontecendo rola está acontecendo uma renovação então isso isso colabora bastante também acho que estamos caminhando Flávio eu queria te fazer uma provocação para apimentar a nossa conversa aqui eu li um meme ontem no facebook que dizia o seguinte quem acha que arte não se mistura com política ou não entende nada de arte ou não entende nada de política você concorda ou discorda conhecimento eu discordo eu acho que é papel do artista ser um ser político a arte ela é política e é papel do artista ser um ser político presente atuando na sua na sua comunidade no seu entorno que seja em defesa da própria cultura eu acho que uma coisa está ligada a outra tive um papo recente no meu podcast por um fio eu procurei trazer o João Paulo Rilo que ele é de Rio Preto de São José do Rio Preto foi deputado estadual e eu trouxe ele para um papo justamente sobre a cultura nos espaços legislativos porque eu identifico que hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de gabinetes nos espaços legislativos câmaras nas assembleias no congresso nacional eu sinto uma dificuldade muito grande da cultura ser pautada nesses espaços os gabinetes não não pautam a cultura não trazem de fato para dentro de dos seus espaços legislativos e aí a gente estava falando justamente sobre isso como é importante a cultura se atrelar se ligar a esses espaços porque se nós não pautarmos outros não vão pautar os que lá estão não vão pautar e eu acho fundamental a cultura fazer parte desses debates principalmente pela sua essência a arte ela é política a arte ela tem um papel de questionamento de levantar discussões de provocar reflexões e tem tudo a ver com o pensamento político e eu não estou falando de política partidária não estou falando deste lugar eu estou falando da política como relações entre sociedade como pensar a sociedade pensar cidadania tem tudo a ver com a nossa atuação como artistas então eu acho que sim a arte ela está diretamente ligada à política ao pensamento político concordo com você a origem da palavra do político é de polis que vem da polis é o cidadão político é o cidadão tem um político profissional tem um político partidário e um político cidadão que luta por seus direitos não é verdade Flávio o papo está muito bom mas passou rápido eu preciso terminar nós já passamos um pouquinho dos 30 minutos eu quero agradecer muito muito novamente a sua participação as suas informações falar do teatro lambi-lambi eu estava com muita vontade de falar um pouco mais disso que é uma coisa que me encanta a Ana Pavareta inclusive já está sonhando em fazer uma caixa já está com essas ideias quem sabe em breve a gente não vai estar atuando junto aí tá bom muito obrigado fala para ela ficar de olho que todo ano a gente dá um curso de teatro lambi-lambi aqui em Ribeirão ela está ligada ela perdeu o último por causa de outros compromissos mas ela estava ligada tá bom muito obrigado meu querido boa sorte obrigado pelo convite obrigado pelo convite o jabazinho do seu canal também o teu podcast é no canal da Casa das Artes né isso a gente está a companhia de Itacuja está em todas as redes como Cia a de Itacuja Teatro de Caixeiros que é o nosso coletivo de teatro lambi-lambi está também em todas as redes como Teatro de Caixeiros Instagram Youtube Facebook e nós temos a Casa das Artes que é o nosso espaço que está nas redes Facebook Instagram como Casa das Artes RP e no Youtube como canal Casa das Artes a gente está com uma programação permanente lá e muitos vídeos diferentes ligados à arte e cultura quem quiser acompanhar será um prazer tá bom obrigado querido tudo de bom obrigado pelo convite Marcinho